Mano, e assim, nos dois âmbitos, seja na época que você estava em Miami ou seja hoje aqui, quantidade versus qualidade, como é que você geriu e gere essa parada? Começando das lives, dessa exposição toda, e chegando hoje, pastoreando pessoalmente, fisicamente, uma igreja que dá 5 mil pessoas no domingo. Sim, eu acho que se tem algum dispositivo, cara, que funciona para a gente filtrar motivação, profundidade ou qualquer coisa do tipo, é cultura. Quando você estabelece uma cultura, a cultura já expurga de forma automática quem faz parte daquela família ou não, quem quer viver aquilo ali ou não. Então, assim, quando uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. Então, quando você cria cultura, vou dar um exemplo aqui, eu tive essa semana uma pessoa que saiu do time porque não entendeu a velocidade e aquilo que a gente está sonhando. Então, a nossa visão de grandeza, a nossa expectativa por algo extraordinário em Deus, isso afronta quem não tem a mesma expectativa ou quem não quer se mover na mesma velocidade. Então, eu não precisei pedir para sair e jamais pediria, eu não precisei, enfim. Automaticamente, uma cultura clara e muito bem estabelecida faz com que quem não faz parte dessa cultura não acredita nela, se sinta de fora, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente impediu um grande mover ou um movimento de Deus porque quis filtrar algo que não cabe a gente filtrar. Então, como que eu posso filtrar a quantidade versus qualidade? Não cabe a mim, até porque eu não consigo sondar o coração de ninguém, a motivação, a profundidade, a superficialidade. Então, o que eu acredito, cara? Quanto mais pessoas, melhor. Quanto mais pessoas, melhor. Para ouvir a mensagem, para terem uma experiência com Deus, para terem um contato com a presença de Deus. Agora, se você for pegar uma amostragem de cada 100 mil pessoas que tiverem essa experiência, quantas delas permanecem? Cara, eu não sei, a minha vocação está ligada diretamente a criar uma cultura que faz com que a gente perca cada vez menos pessoas depois desse primeiro encontro. Então, eu acredito muito em cultura, cara. A palavra cultura, inclusive, só para concluir, mano, me perdoa. A palavra cultura vem de cultivo, né? Você não cria uma cultura da noite para o dia. Então, uma cultura de excelência, uma cultura de temor, uma cultura que percebe a glória de Deus, uma cultura que honra a presença de Deus, uma cultura... Cara, você leva tempo. Então, ontem, por exemplo, a gente tem quatro cultos todo domingo. O último culto eu não consegui pregar. Literalmente, cara. O temor de Deus invadiu o lugar de tal forma que eu fiz o apelo antes da mensagem depois do período de louvor eu fiz o apelo, muita gente vindo à frente, uma menina com muleta levantou a muleta, foi curada, manifestação, poder de Deus. Cara, a gente teve duas horas de culto sem pregação, mas a gente teve manifestação de poder, a gente teve, sabe, a presença de Deus era palpável, a gente teve quebrantamento, muita gente chorando. E no final terminei convidando quem quisesse prostrar para que a gente pudesse ter um tempo junto ali. Então, você tinha lá mil pessoas ajoelhadas, você teve gente curada, e não teve um protocolo que se esperava nos outros três cultos anteriores. Que cultura é essa? Uma cultura de temor. Quando Jesus entra no auditório, ele que manda. Vai para onde ele quer. Uma cultura de expectativa. A gente crê que todo culto pode ser transformado de uma forma que a gente não sabe como termina, sabe como começa. Uma cultura de celebração, cara. Então, assim, dentro dessa cultura, talvez eu tenha perdido lá 100 pessoas que vão falar, ah, cara, que bagunça. Eles não têm um protocolo. E é bom que essa pessoa, desde o início, saiba que talvez não seja a igreja para ela, porque eu só vou frustrá-la um pouco mais tarde, entende? Tem um conceito, cara, dentro de construção de startups, que é o Lean Startup Machine, que é você criar um sistema de construção de startups em que você erra mais rápido. E eles acreditam que quando você erra mais rápido, você consegue consertar essa curva mais rápido. Já corta as arestas rapidamente. Cara, eu acho que uma cultura bem estabelecida e clara, ela faz com que as duas partes percam menos tempo. E eu não vou tentar convencer você de que é a sua casa, porque para você, desde o início, ficou claro que não é. Até porque você não vende o peixe de que existe uma perfeição ali, existe um aperfeiçoamento sendo pegado. É isso, é por isso que eu acredito que famílias espirituais, nesse tempo, elas têm crescido tanto, porque o DNA, cara, e aquilo que acredito, e aquilo que move aquela comunidade, fica muito claro. Você entra, por exemplo, você entra na nossa igreja, você entra, sei lá, lá na nossa igreja em Orlando, você entra na Poema, você entra em algumas igrejas, está muito claro se você se sente em casa ali ou não. Eu acho que isso é bom, isso é saudável. Eu acho que isso é bom, isso é saudável.